Vens ao meu quarto de hotel Sem te anunciar e se quer Com certeza esqueceste que és Que és uma senhora Vejo-te andar de taie Atravessando a novela Sentes prazer em falar De sentimentos de outrora Deito-me no carapé Não sei antes abrir a janela E ver tuas palavras ao léu Jogas conversa fora Sabes que estive a teus pés Sei que serás sempre aquela Pretendes me complicar Mas passou a nossa hora Não me incomodo que fumes Podes mesmo te servir a vontade Do meu frigobar Vou levar um souvenir Dispõe do meu telefone Desejando liga ao interurbano Pra qualquer lugar E apague a luz ao sair Quando eu pensar em dormir Tu chegas vestidas de negro Vens decidida a bulir Com quem está posto em sossego Entras com are de atriz Sabes que sou da plateia Deves pensar que ando louco Louco pra mudar de ideia Não Pensas que não sou feliz Entras com roupas de estreia Deves saber que ando louco Louco pra mudar de ideia Vens ao meu quarto de hotel Sem te anunciar E sequer com certeza Esqueceste que és Que és uma senhora Vejo-te andar de taier Atravessando a novela Sentes prazer em falar De sentimentos de outrora Deito-me no canapé Não sei antes abrir a janela E ver tuas palavras ao léu Jogas conversa fora Sabes que estive até os pés Sei que serás sempre aquela Pretendes me complicar Mas passou a nossa hora Não me incomodo que fumes Podes mesmo te servir a vontade Do meu frigobar Ou levar um souvenir Dispõe do meu telefone Dispõe do meu telefone Desejando Liga o interurbano Pra qualquer lugar E apague a luz ao sair Quando eu pensava em dormir Quando eu pensava em dormir Tu chegas vestidas de negro Vens decidida a bulir Com quem está posto em sossego Entras com are de atriz Sabes que sou da plateia Deves pensar que ando louco Louco pra mudar de ideia Não Pensas que não sou feliz Entras com roupas de estreia Deves saber que ando louco Louco pra mudar de ideia Louco pra mudar de ideia Amém.